Olha, o feriado de Natal foi marcado por acidentes graves nas rodovias que cortam toda Minas Gerais. Olha só, um deles, cinco pessoas da mesma família, gente, morrendo depois desse acidente aí, ó, entre um carro e um ônibus. O carro derrapou e bateu de frente com o ônibus. Bom, a polícia tá apurando se tinha alta velocidade, mesmo porque estava chovendo. Vamos ver. Na BR-040, altura da cidade de Elbanque da Câmara, na zona da Mata Mineira, cinco pessoas morreram em um acidente entre um ônibus fretado por aplicativo de transporte de passageiros e um carro de passeio. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho para desencarcerar as vítimas. O condutor do carro pode ter perdido o controle da direção e atingido o ônibus. Chovia bastante na hora do acidente e a pista estava molhada. Todas as vítimas fatais estavam no veículo. No ônibus que transportava 28 passageiros, apenas um dos dois motoristas ficou ferido, mas sem gravidade. Ele foi levado pelo SAMU para um hospital de Juiz de Fora, na zona da Mata. Já na MGC-135, em Corinto, na região central do estado, uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um grave acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, um condutor inabilitado que estava em um carro tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção batendo de frente com o ônibus. Ele estava sozinho e morreu na hora. Três pessoas que ficaram feridas foram levadas pelos bombeiros para o hospital da cidade de Curvelo. Na BR-352, em Pitangui, segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros de passeio bateram de frente, próximo ao quilômetro 450. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. Uma delas, de dois aninhos, foi arremessada e teve traumatismo craniano. Os outros feridos foram socorridos por policiais militares e ambulâncias do SAMU. Geralmente a criança é aí projetada porque ou estava no colo de alguém ou estava solta dentro do carro. Esse aqui é o problema que a gente sempre fala, que a gente vê pai e mãe. Ontem mesmo eu vi, passei num local aí e eu vi o pai dirigindo, a mãe com a criança de um ano na frente, sentada no colo dela. Ela de cinto, a criança sem cinto, andando aqui perto da Avenida do Amazonas. Aí eu falo, alguém fala assim, não, a gente já devagarinho, o problema não é esse, o problema é alguém bater. Entendeu? Alguém dar uma cacetada e jogar teu filho fora ou capotar um carro, vem um desgovernado aí, bate. Esse aqui é o problema. Olha, a Buse informou que não tem frota própria, que aguarda as investigações sobre o acidente e se solidariza com os familiares das pessoas que morreram. Já a empresa de enfrentamento Pedra Azul, que é a dona do ônibus, informou que vem dando suporte aos passageiros e motoristas. A empresa ainda ressaltou que todas as viagens têm seguro para garantir assistência a todos. Ainda de acordo com a Pedra Azul, a documentação e a manutenção do ônibus estão em dia.